Depois de caminhar e de fazer compras no centro da cidade, nada melhor do que tomar uma água de coco, de preferência, bem geladinha. É bom tomar água de coco? É bom tomar água de coco, que melhora o calor e a temperatura do intestino da gente, né? Eu gosto de tomar muita água de coco. Por quê? Porque reidrata a gente, o calor desse aqui, ó, do jeito que eu tô aqui. E o precinho, hein, Cota? Cota, é ótimo. Mas muitos ambulantes que vendem o produto vão ter que sair daqui a partir do início de fevereiro, por determinação da prefeitura. Pelo levantamento da SDU Centro-Norte, 69 vendedores estão legalizados. No entanto, pela estimativa, há mais de 100 que vêm trabalhando de forma irregular. E são justamente essas pessoas que estão na mira da ação do Palácio da Cidade. A medida deixou os vendedores não cadastrados pela prefeitura, aflitos e preocupados. Eles alegam que não possuem outra atividade econômica que garanta o sustento da família. Além disso, afirmam que estão com muitas dívidas para pagar. A gente não sabe o que fazer, porque a gente comprou os carros de coco, estamos devendo, entendeu? E o dono, o empresário que é o dono dos carros de coco, está dando pressão na gente, porque eles querem receber o dinheiro e a gente não tem como pagar. Nós estamos esperando a oportunidade para que nós possamos viver legalmente. Basta eles criarem uma situação para nós, para que nós venham ter a oportunidade de trabalhar. O chefe de fiscalização da SDU Centro-Norte explica que a determinação do prefeito Firmino Filho é decorrente do cumprimento da Lei Municipal de 2010, que regulamentou o comércio de água de coco e mineral após a revitalização do centro de Terezina. Alexandre Mariano diz que todos os ambulantes legalizados fizeram curso antes e detêm um crachá, um documento e um colete que demonstram autorização para trabalhar nesse ramo. Hoje nós estamos iniciando o cadastro em local das pessoas que estão irregular. A prefeitura está fazendo esse cadastro. Para quê? E abrindo espaço. Elas podem já, a partir do começo da semana, foi aberto aqui no protocolo, para que elas possam solicitar o local para trabalhar. Nós vamos relacionar, verificar a viabilidade, desde que também não prejudique o que estão. A quantidade é enorme, se vocês terem uma ideia, são mais de 150 coqueiros que trabalham de forma irregular. Então isso dificultou. Muitas vezes, quem está regular, vendia uma média de 50 cocos por dia. Hoje está vendendo apenas 10, 15 cocos. Tem atrapalhado a comunização. Se fica deixar todo mundo do jeito que está, fica sem controle. E enquanto a SDU Centro-Norte estiver realizando o trabalho de cadastramento, para os ambulantes que quiserem, eles não vão poder comercializar o coco na região. Se insistirem, vão ser penalizados. Vai ter o carro apreendido, certo? Vai ter o carro apreendido e passa a se enquadrar na lei. Mesmo sabendo disso, os vendedores que não estão cadastrados, prometem fazer uma grande manifestação pela manhã do dia 1º de fevereiro, em frente à sede do Poder do Executivo Municipal. Sexta-feira nós vamos se reunir tudo, tudo com os carros do coco, ali na frente da prefeitura, de 8 para as 9 horas.